Olá, eu sou Ana Paula Ferreira Silva Sacai, egressa do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde e Educação Médica do Centro Universitário do Estado do Pará. Apresentarei o meu produto que foi a Oficina de Leitura Literária como Estratégia Humanística no Ensino em Saúde, sob a temática A Morte na Formação Médica. A minha orientadora foi a professora doutora Luciana Brandão Carreira. O tema escolhido se baseou nos estudos dos últimos 20 anos com acadêmicos e profissionais da área de saúde sobre a morte na formação médica e revelou que há um preparo muito precário e frágil durante a graduação e que existem dificuldades em abordar o processo de morte e morrer na prática clínica. Então, como atuar ou como abordar esses temas tão difíceis e tão polêmicos? As novas diretrizes curriculares nacionais e o Conselho Federal de Medicina sugerem metodologias e estratégias inovadoras na formação do ensino superior na área da saúde, como as humanidades médicas, que são campos de conhecimentos que abordam temas humanísticos na formação médica através da literatura, poesia, teatro e outras formas de artes. E os objetivos das humanidades médicas é resgatar o bom médico da prática clínica através de reflexões, contextualizar assuntos pertinentes no momento, aprimorando assim habilidades e competências para que os futuros profissionais consigam enfrentar temas tão difíceis de forma ética e humanizada. A pesquisa teve como objetivo geral realizar com graduandos em medicina uma oficina de leitura literária enquanto estratégia metodológica humanizadora e potencialmente promotora de mudanças na concepção sobre a morte e o processo de morrer dos pacientes. Como objetivos específicos, descrever os conhecimentos, vivência e percepção dos acadêmicos sobre a temática, identificar através dos relatos dos acadêmicos se a abordagem do tema é por eles percebido como satisfatório durante o curso, interpretar o efeito da oficina sobre os alunos a respeito das concepções acerca da morte, contribuir para uma formação mais humanística através da sensibilização dos acadêmicos de medicina para o tema morte e cuidados ao fim da vida com a oficina de leitura literária. A metodologia seguiu os preceitos éticos e os participantes da pesquisa inclusos foram aqueles que já haviam cursado pelo menos metade da graduação e cinco deles aceitaram participar. O estudo foi transversal, observacional, descritivo, com abordagem qualitativa. A oficina elegeu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes, e ocorreu no curso de Medicina do SESUPA nos meses de junho a setembro de 2019. O primeiro passo antes da oficina foi a abordagem dos acadêmicos através de convites para que os mesmos comparecessem, para que pudéssemos esclarecer como seria e como ocorreria a oficina. Aqueles que aceitaram assinaram o termo de consentimento. Após isso, preencheram um cadastro e escolheram um codinome, e cada um deles foi entrevistado, e essa entrevista foi gravada, e cada resposta era procedida pelo codinome e a letra A, significando respostas antes da oficina. A oficina se deu através de dois encontros com três horas de duração cada, e a dinâmica foi a leitura compartilhada, que é uma situação criativa de leitura, capaz de contribuir para o desenvolvimento inter e intrapessoal, além de ser uma experiência impactante e cativante. Implica no acordo de quem lê e quem ouve, dá ao texto uma versatilidade e uma existência no espaço que raramente teria nas mãos de um leitor solitário. Repercute na prática clínica, pois aprimora a relação médico-paciente e a habilidade de verdadeiramente escutar a narrativa do paciente, e isso ajuda muito na condução de uma boa anamnese. Foi um tipo de aprendizagem aplicável na educação para a morte que possibilitou reflexões sobre a temática. Depois da oficina, cada participante foi entrevistado novamente e suas respostas eram procedidas pelo codinome e a letra D, significando respostas depois da oficina. Essas respostas foram... Essas respostas gravadas, as entrevistas gravadas foram transcritas e as falas relevantes foram codificadas e categorizadas por temas. E o tratamento dos resultados e interpretação foi segundo a temática escolhida e fazendo correlações entre as respostas obtidas antes e após a oficina. E tudo isso sob a análise de conteúdo de Bardam. E quais foram os desafios na realização da oficina? Primeiramente, foi alcançar e atingir os acadêmicos para participarem da pesquisa, por terem uma resistência ao tema morte, por ser um tabu, por faltar encorajamento para falar sobre o assunto, e também pela estratégia em si, por não serem familiarizados em trabalhar arte durante a graduação. E culturalmente, por ter um pouco hábito de leitura não técnica, além de não ter sido uma atividade contemplada no calendário. Também tivemos dificuldade em conciliar horários e datas dos participantes, por isso ficamos com somente dois encontros. E através dessa oficina, o que foi possibilitado aos participantes? Através da leitura do livro, foi possível que o leitor, o participante no caso, tivesse uma carga empática com a narradora. Compreenderam e interpretaram as histórias dos outros, possibilitando assim uma habilidade empática. Isso foi possível através das narrativas e das respostas durante a gravação, foi possível observar isso. A leitura, através da leitura propriamente dita, foi possível aos participantes se reavaliarem conceitos pré-estabelecidos, ter uma visão mais holística, perceberem que a leitura não técnica é uma estratégia não convencional para a discussão de temas técnicos e humanísticos, além de ser uma maneira de sair da rotina tradicional. e desperta afetos a serem trabalhados de modo crítico e reflexivo. E a leitura compartilhada possibilitou aos participantes reflexões sobre a temática e tiveram repercussões positivas. A literatura de ficção, ou até mesmo uma narrativa, constitui um importante recurso didático para o desenvolvimento de algumas habilidades clínicas do estudante, possibilita sensibilização, reflexões e discussões sobre qualquer temática, sobretudo daquela de difícil abordagem, motivo pelo qual termos eleito essa oficina de leitura literária para tratar do assunto morte e morrer. E, através dos resultados, observamos que os objetivos propostos foram alcançados através da aplicabilidade da literatura, sobretudo através da técnica da leitura compartilhada. Observamos, então, que havia uma viabilidade da oficina, que é o produto da nossa pesquisa. Essa oficina, nós sugerimos que deva ser realizada essa leitura compartilhada com, no máximo, de 10 participantes, para que haja um estímulo das habilidades de comunicação, haja tempo que cada integrante ouça, fale, observe, e que haja, no mínimo, de dois encontros, dependendo da obra literária eleita, e duração máxima de duas horas para cada encontro, para não se tornar exaustivo. O local deve ser um ambiente tranquilo, silencioso, com temperatura agradável e de fácil acesso. E, no primeiro encontro, é importante que haja um acordo coletivo prévio ao início da leitura, de modo a não haver interferência ou interrupção da dinâmica, como a utilização de aparelhos eletrônicos, saídas da sala, idas ao banheiro, alimentação, dentre outros acordos possíveis de serem feitos. O livro eleito deve ser ofertado para cada membro da oficina ou previamente solicitado para que seja providenciado, seja em PDF, e-mail eletrônico ou livro físico. O início da leitura da obra deverá ocorrer de forma voluntária, prosseguida por outro participante, e assim sucessivamente, para que haja a leitura compartilhada do livro. No segundo encontro, até o último, a leitura deve ocorrer até o término da obra, podendo, então, ao final, dar um tempo para falas espontâneas sobre a experiência vivenciada dos participantes, e destacando e comentando os trechos considerados mais relevantes. Então, como sugestão complementar à leitura compartilhada, seria a roda de conversa ou discussões. E quais são as perspectivas acerca dessa oficina, desse produto? É que ela seja multiplicada dentro do cenário arte e educação em saúde, e que seja incluída na graduação em medicina como atividade em humanidades médicas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto